Parece que o Nego Di, ex-participante do BBB, está enfrentando sérias acusações relacionadas a uma suposta doação de R$ 1 milhão durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Ele foi preso preventivamente sob suspeita de estelionato, pois as autoridades encontraram um pique de R$ 100,00 na mesma data em que ele afirmou... Olhem só, ele afirmou que teria feito a doação milionária. É, minha gente, olha isso. Além disso, a sua esposa também está envolvida em uma investigação por lavagem de dinheiro através de rifas virtuais. O Ministério Público está analisando os documentos coletados durante a busca e apreensão na residência do Nego Di, para tomar as próximas medidas no caso da doação. Precisava disso? Não. Não precisava. E você o que acha? Deixe o seu comentário, curte e compartilhe os nossos vídeos.